Saio cruzamento, Pedro Botelho, cruzamento do Guilherme, tá na rede! O goleiro Jordan, Felipe Solto, Pedro Botelho, recebe, Gemerson, vamos ver se ele acorda agora, bom passe, troca de passe Pedro Botelho, na trave! Pinto o Vinícius Furtado, Wallison, até direito, fez o levantamento, olha o desvio! Gool! O Obreiro tá aqui participando com a nossa hashtag, vamos leão rumo ao título, o Claudemir, agradecendo o esporte interativo por valorizar o futebol nordestino, o Vitor Hugo também tá por aqui. Lá vem o tapa na área, pintou! Que bola, hein? Que bola que o Pedro Botelho enfiou na área! As principais peças não estão em campo, e aí você até entende, né? Porque o mais importante pro Ferroviário é amanhã. Pedro Botelho rolou pra trás, chegou furando! O que o Julho foi o Gol? O gol! O gol! O gol! O gol! Salves largou a bola nos pés, olha o gol vazio, Pedro Botelho, tá na rede! Gustavo Blanco, ele vai pra cima, busca a linha de fundo, chega por baixo, Pedro Botelho. Timão tenta chegar de novo, Angelo Romero, meteu o cruzamento, no peito, Pedro Botelho dominou, na moral, hein? Na moral! Mantuã para o Pedrinho, Pedro Botelho, tem espaço, agora o Delinho! Iago Neilton, limpou para o Pedro Botelho, para pintar o quarto! Tá na rede! A oportunidade do time do Goiás, fazer a vantagem. Olha o Botelho, cruzamento, Neto Baiano, pra fora! Olha o Chico, Pedro Botelho, botou, Neto Baiano, é pênalti! O Serasco focando um pouquinho mais, Vichatos botou na frente, Pedro Botelho vai acompanhando, ele tenta o cruzamento. O Pedro Botelho bota o 31, olha o giro para o Pedro aqui na esquerda, vem o CRB, o toque para o meio, a condição é legal! Eu ia fazer aquela piada, mas é muito ruim, então deixa rolar. Elvis toca a bola para o Pedro Botelho, a frente subiu! Leandrinho, tentou de primeiro o Marcinho, e aí o Mosquito. O Michael já dispara lá pelo lado direito, o Marcelo Necasio pelo meio, Pedro Botelho chega também pelo lado esquerdo. Olha o Michael, se livrou da marcação, a bola pelo meio! E aí o GOOOOOOOL! Pedro Botelho! Guerreiro, gol de cabeça. Aí o Júnior César, também tem espaço para o chute, prefere não arriscar. Abertura com o Pedro Botelho, lateral de origem, levanta na área! Um belo levantamento do Pedro Botelho, e veja aí o Mosquito, ó, as costas de Miguel Trauco. Bômulo com o Arão, Boa Vista aperta, pode ser uma boa chegada, Muralha, espalma! Aí vem o rebote, aperta Rafael Vaz! É, velho, aí forçando o passe no Pará, uma bola atravessada, perigosa, roubou o Pedro Botelho, já se coloca na área! Pro seu torcedor, de estar entre os grandes do futebol paulista, se classificando na Série A2, e no futebol brasileiro, se classificando também na Copa do Brasil. Aí o Boa Vista chegando, cruzamento! Prepara pela meia, passe errado. E aí o lançamento lá em direção ao Felipe Gabriel, hein? Aí chega o Felipe aqui por dentro do Mosquito. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL